Seu ponte é pesadão, essa aqui eu fiz pra elas Tocar na pista, tocar na favela Heavy, baile, pop, quilo, é só mandando pra as dois delas Tocar na pista, tocar na favela Mas eu não te deu um papo, mas você não entendeu Heavy, baile, pop, quilo, caraca, não é Fudeu, 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 fudeu Tocar na pista, tocar na favela Nosso ponte é pesadão Nosso ponte é pesadão, essa aqui eu fiz pra elas Tocar na pista, tocar na favela Heavy, baile, pop, quilo, é só mandando pras donzela Tocar na pista, tocar na favela Nosso ponte é pesado, tá balando atmosfera Tocar na pista, tocar na favela Quando tinha atividade, minha vida não espera Elas na pista, elas morreram Jelly te deu um papo, mas você não entendeu Heavy, baile, pop, quilo, é rápido, mas é Fudeu, 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 fudeu Toca na pista, tocar na favela Opa, 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 opa Tô cá na pista! 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 T Não, não pode o pão Não, não pode o pão Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?